Os prestadores de serviço são os hospitais. A gente tem uma dívida de mais de 20 milhões de hospital. Digo também o seguinte a você, essa dívida não é do governo anterior não, hein? Essa dívida foi somada nos últimos meses, talvez nos últimos anos, ano e meio, correto? Então eu não estou culpando ninguém não, vou ver com os hospitais e para parcelar também isso aí.